O terceiro Festival Brasileiro de Teatro, Tony Cunha, começa neste sábado em Itajaí. O evento inicia às 20h com a apresentação da peça O Rio, uma produção do Teatro Didático da Unesp, de São Paulo. Blumenau está com programação especial para as crianças. Isso porque o 17º Festival Nacional de Teatro Infantil traz espetáculos especiais para a garotada. Hoje é a vez da fantástica baleia engolidora de circos. A entrada é franca. A segunda temporada do projeto Renato Gorghetti e Orquestra de Câmara de Blumenau inicia sua turnê por Florianópolis. O espetáculo será no Teatro Governador Pedro Ivo Campos. A entrada é franca. O espetáculo O Mistério de Belém entra em cena neste sábado, no Galpão de Teatro Ajote, em Joinville. A peça é um musical infantil que conta o nascimento de Jesus, visto do ponto de vista dos animais. O cantor sertanejo Luan Santana apresenta show da turnê Te Esperando, neste sábado, na Fields, em Florianópolis. O cantor tem diversos sucessos recentes, como Sogrão Caprichou e Te Esperando. E eu vou estar te esperando, nem que já esteja velha em H.H.